A marca do Laerte, primeiro, é a gentileza, a delicadeza, que antigamente se chamava-se iliano trato. Ele é, sobretudo, uma pessoa afetuosa, respeitosa, é sempre uma pessoa agradável, é sempre uma pessoa surpreendente, uma pessoa que diz coisas inteligentes o tempo todo, bem-humorado o tempo todo, de uma extrema solidariedade, porque a solidariedade você só vai poder medir na hora do sufoco, não é isso? Não tem jeito. Não é na festa, na vernissagem, no coquetel, aí todo mundo não tem nenhuma razão para brigar, nem nada. É na hora do sufoco. E, em todas as ocasiões em que houve uma situação realmente difícil, o Laerte nunca faltou aos seus amigos, nunca. O Laerte é permanentemente respeitoso, a ponto de que muito da, o que a gente podia chamar de agressividade atávica que o Laerte pudesse ter, ela é contida por isso. Não é que ele é politicamente correto, mas ele é politicamente correto. Ele nunca faz nada no sentido da ridicularia de ganhar a coisa pela piada. um dia, nessa casa onde ele mora hoje, ele está incomodado com um caminhão de lixo e tal. Ele tinha lá dois caixotes de papelão, que ele chamava de armazém, com ideias que ele tinha rascunhado, sobretudo de coisas que ele tinha criado na Gazeta Mercantil e que não tinham sido aprovadas. Então, para cada coisa publicada na Gazeta Mercantil, naquela noite ele criava dez. Você pode imaginar isso? Uma pessoa que cria dez coisas novas, que nunca ninguém criou, que tem um sentido, que sejam bem-humoradas, que se refiram à realidade, que seja capaz de ser compreensível pelos outros. Vocês conhecem alguém, conhecem alguém que é capaz de criar todo dia dez? E os caras provavam uma, e ele jogava isso lá, e ele jogou isso, encheu o saco. Uma vez, eu estava em um apartamento onde ele morava, ali na Heitor Penteado, pode ser isso? Heitor Penteado, ficava no quinto ou no sexto andar. Eu cheguei na janela, ele tinha saído da janela, eu cheguei na janela e vi, do lado de lá na avenida, na Heitor Penteado, uma viatura policial parada. Tinha quebrado lá. Daqui a pouco eu vejo o Laerte, e o Laerte fez um cartoon, que era uma viatura policial que tinha furado o pneu, os policiais tinham descido e estavam lá tirando o estepe, levantando no macaco, etc., e era uma história em quadrinho que a vizinhança, quando viu aquilo, foi pegando cadeiras em casa e montando as cadeiras como se fosse uma plateiazinha na calçada, só para ver os caras tirando sarro, só para ver os caras ali camelando, trocando o pneu. E o Laerte fez isso, ele não tinha para quem publicar, não era encomendado nada. Como é que surgiu isso? Surgiu dali. Se eu não tivesse visto isso, era bem possível que isso fosse mais uma ideia que se perdia, sei lá, sobretudo, porque nós estávamos numa época em que havia pouco lugar para publicar. Tanto é que tinha que criar suas próprias publicações, como foi o caso do Balão, depois Chiclete com Banana, O Bicho e tanta coisa. Eu posso dizer que foi uma enorme felicidade para a minha vida, ter sido não só contemporâneo, mas conviver e poder dizer que o Laerte é meu amigo, que ele me chamou pelo nome. Puta sorte. Puta sorte. Puta sorte. Obrigado.